salve rapaziada beleza que o mike trazendo mais um review e análise vamos dizer assim né do controle do controle led chip gamer muito bacana alguma característica que eu achar a numeração vou deixar aí na descrição do vídeo beleza galera primeiramente vamos analisar alguns fatores do controle eu joguei algumas horas com ele umas 40 45 horas com eles então já dá pra fazer uma análise do controle lembrando que esse é um controle para ps2 ok podem ver pelo plugin que vai direto na entrada de controle é transparente eu ele é todo transparente porque ele tem a função função de iluminar o painel entendeu aparecendo do lado como é que ele fica iluminado mais ou menos certo ele tem a função de iluminar o painel muito bonito por sinal um azul uma cor azul igual aqui do do padrinho aqui eu não sei azulzinho assim muito bacana e tem algumas funções especiais também vamos dar uma explicada primeiramente nos botões e depois a análise do do da da jogabilidade que ele permite você fazer o que temos aqui o botão clica botão start botão na log botão slow botão select e botão turbo certo vamos fazer o seguinte explicar um tubo já é o velho conhecido nos controles aí dos jogos game aí acompanha gente muitos e muitas décadas que é simplesmente e você em vez de ficar apertando rapidamente você simplesmente pressiona a tecla turbo e pressiona o botão que você quer que tenha tubo e o botão já vai ficar automático em vez de você ficar igual maluco se matando você simplesmente vai lá e pressiona e a função turbo vai trabalhar automaticamente não quer mais o tubo segura até que aperta clica acabou botão voltou normal temos botão de louco aqui no meio aqui que na verdade louco não funciona não funciona em verdade o botão não funciona em todos os jogos botão não nada mais é que uma é que um apertar de start em sequência muito rápido ter isso dá o efeito de novo mas não funciona em todos os jogos mas tem a função aqui um jogo de navinha algum jogo que você precisa passar por um trecho em câmera lenta de repente possa usar mas nem tudo algo que funciona ok vamos a análise primeiramente do digital digital dele é muito bom principalmente comparado com os últimos modelos que a sony fez como o modelo do ps3 que tem esse digital aqui com o modelo da própria do próprio ps2 que tem esse digital aqui podem ver que a característica do ps2 ps3 quase não mudou eu não sei pelo que vou acrescentar essa bolinha do meio que o homer e também a função a função de 6x que essa aqui o 6x que tem essa função de você poder movimentar o controle dependendo do jogo é mais fora isso nada mais foi acrescentado temos aqui também o fio aqui né deixou um dia que o tamanho do fio pronto temos o fio também que é que tem um tamanho de 170 não é um tamanho assim nossa grande para caramba mas também não é um tamanho muito curto né isso faz com que você você consiga jogar um pouco mais distante da tv um metro 70 na minha opinião não é o ideal a opinião não é ideal poderia ser mais fio tem um ponto negativo não é pouco né mas também não é muito você está no meio termo é decente uma com um tamanho decente de fio de 1 metro e 70 esticado ok bem esticado dá 1 metro e 70 em comparação em comparação com o controle original da sony na original que tem 2 metros e 40 tá vendo aí é um pouco é já demais fica mais confortável jogar mas para quem curte jogar próxima tv não vai ter diferença de tamanho não vai ter diferença aqui certo mas o 2 e 40 de tamanho de fio é ideal uma qualidade do fio comparado comparado a qualidade do original eu acho que deixa um pouco a desejar porque ele já aqui é bem o brinco flexível isso aqui é mais mais rígido entendeu e ele sendo mais rígido ele tem tende a controle a gente está sempre movimentando jogando né e ele tende com o tempo tá funcionando legal mas eu acho que um tempo você pode é se o cara não tiver muito cuidado pode atrapalhar e acabar estragando eu vou dar uma nota no da qualidade do fio eu vou dar de 10 de uma 10 eu vou dar 6 de qualidade que não é qualidade ruim já até um material bacana transparente mais bacana vou dar uma nota 6 para o fio vamos voltar o controle agora já falei sobre o fio tamanho do fio então quem for pegar já vai saber todas as funções aqui é um fato interessante que eu gostei do controle temos o botão r1 e o botão r2 aqui embaixo o botão r1 e o botão de dois aqui embaixo né e isso isso eu achei muito bom porque você tem uma maior velocidade para pressionar os botões diferente diferente do controle aí comum aí que a sony era para ter feito isso controle comum você acaba tendo que que apertar né você não consegue ficar com dois que o controle não dá conforto você ficar com os dois dedos aqui certo então você acaba tendo sendo obrigado a segurar o controle assim usando os dois dedos em aqui como velocidade e isso se for jogo de luta você acaba perdendo velocidade e acaba perdendo a sequência comum nesse aqui não nesse você já pelo conforto você já fica difícil mostrar embaixo você vai ficar segurando na posição certa aqui você já segura assim certo se você assegura assim correto então você pressiona certo como aqui já tá na posição de conforto só você é muito mais doido no braço de cabeça para baixo para mostrar mas é muito mais rápido entendeu isso eu achei que é ficou muito bom eu acho que o controle da sony já tinha que ter já tinha que ter essa modificação em vez de fazer fazer essa essa situação aqui que eu acho esse botãozinho do ps3 aqui nossa eu acho um nojo entendeu então esse aqui comparado com os gatilhos de nova geração é um gatilho decente porque ele vai pressionando diretamente consegue ver toda estrutura toda a construção do controle ele tem e ele tem função vibração eu vou falar sobre isso entendeu então eu acho muito decente decente por ele já está já na posição de conforto então em vez de você fazer assim né que é o caso que eu tava fazendo assim nesse controle eu acabo fazendo isso eu acabo fazendo isso para apertar o botão aqui não aqui já vai estar no conforto você não vai ter você não vai precisar fazer esse movimento pronto já tá com tá com o dedo no gatilho já vai estar com o dedo no gatilho então se quiser apertar você já só pressiona isso vai dar velocidade de jogo de luta achei esse fator eu achei determinante para o controle desse com esse design o design do ps2 ps3 e eu achei determinante entendeu determinante correto alguns fatores que precisava melhorar mas para comparação diretamente com os originais eu achei muito bom esse detalhe eu acho eu espero que tenha explicado bem o detalhe do controle aí outra coisa galera os controles da sódio originais eles para quem acaba soando muito né nas mãos não tem que ser no pé não tem que ser na mão ele fica escorregadinho principalmente quando você precisa tá aqui tá tá seco mas acaba por escorregadinho essa ponta e você tem que apertar com mais força e isso acaba tirando um pouco do conforto né do controle né esse aqui já tem um detalhe muito interessante que é um emborrachado aqui de muita aderência né então ele acaba firmando na mão sem muito esforço certo sem muito esforço ele acaba firmando diferente dos controles originais eles acabam escorregando algumas horas de jogo que vai escorregando né então a pegada fica muito boa né devido essa borracha aqui que ela é uma borracha trabalhada em em detalhes diagonais isso aqui acaba firmando aqui na palma da mão e dá uma firmeza muito boa beleza os digitais aqui galera eu sinceramente eu adorei esse digital né adorei uma nota de 1 a 10 eu vou dar um eu vou dar um 7 né porque se comparar diretamente com os originais da sony né isso aqui esse digital aqui chega a ser punitivo principalmente se você for jogar um jogo de luta como se faz tem que ser punitivo obrigando você jogar no botão analógico entendeu então esse detalhe aquele eu achei bacana não vou dar nota máxima porque ele faltou ele faltou aqui as diagonais entendeu então o que acontece para você fazer movimentos de toque tipo troca de armas algum acessório civil usar no jogo estava jogando aqui o o dark dark se profilter se profilter dark mirror jogaço está lá na bandeja do videogame jogaço mesmo estava jogando e não me atrapalhou o jogo digital na hora de usar as funções como troca de troca de lente de daquele óculos troca de armas entendeu não me atrapalhou super confortável nesse requisito aqui entendeu nesse requisito aqui e não atrapalha joguei muito tempo e não atrapalha agora em jogos de luta eu sei que ele ele é mais decente que o original certo mas mesmo assim quando você tem os movimentos na horizontal ou na vertical no caso é para frente e para atrás na horizontal e na vertical para cima e para baixo né o que acontece se você precisar usar os movimentos inclinados como para frente para baixo inclinado aqui ou também a unha né esses movimentos inclinados ele deixa um pouco a desejar mas eu achei ainda melhor do que o próprio jornal da sony que o próprio jornal da sony é carniça é isso aqui é que nem é que nem eu falava do controle superentendo aqui tantos e tantas vezes deixou calo no meu dedo né então é mais decente agora vamos falar agora do analógico analógico galera o analógico assim para ser sincero o analógico eu achei o analógico decente né a qualidade decente do ano da parte analógica né do comando híbrido diferente do digital que são os botões os botões são muito bons galera todos os botões são muito bons todos ele um tá bem legal agora o analógico achei um pouco mais inferior ao já original da sony sendo que vou comparar diretamente com o fundo ps2 sendo que o do ps2 aqui né ele tem uma zona maior plana tem uma zona maior então isso dá mais precisão apesar do movimento ficarem mais lentos ele dá mais precisão entendeu a mais precisão e esse aqui não é que você sente que sente que o movimento é menor também tem menos zonas de então jogos por exemplo jogos que você precisa apenas caminhar apenas caminhar colocando bem pouquinho analógico caminhando devagarzinho você vai ter dificuldade porque que tem jogos que você caminha devagarzinho tem jogos que você caminha sorreteiramente né solteiramente jogo sendo devagarzinho para não acordar para não alertar o inimigo tem jogos que você caminha sorreteiramente tem jogos que você já caminha caminha acelerado dá uma uma boa andada e tem e corre tudo no analógico tem jogos que tem essa função aqui em jogos que você que tem essa função você vai ter trabalho porque ele vai querer correr entendeu então galera esse aqui foi o led chip game entendeu foi minha opinião é um controle bom sim para muitas coisas por exemplo jogos de plataformas jogos de fase se você quer jogar no computador quiser usando adaptador usb tem adaptador que você coloca aqui e transforma um controle de computador fica muito bom também para você jogar jogos de plataforma emuladores é excelente pela função turbo slow entendeu e algumas funções também ele é muito rápido somente pelo pelo digital que é muito decente para você jogar entendeu mas jogos 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 de como metal guia metal guia deve uma crime é o padrinho é o crime que é um jogo de mundo aberto entre esses jogos você vai ter um pouco mais dificuldade na parte analógica então você vai precisar se acostumar a esse eixo pequeno demais entendeu é esse movimento pequeno entendeu isso pode atrapalhar alguns jogos aí como jogos de corrida como midnight club também é um jogo de corrida que joga esse aqui tá aqui amor esse jogo que é violento para cá não esse jogo aqui velho entendeu esse tipo de jogo você vai ter mais dificuldade nesse controle mas para jogos de plataforma eu achei excelente entendeu então então galera o controle fica todo iluminado azul no escuro né então se você não quiser isso você vai aqui atrás do botãozinho tem um botãozinho ligue de liga você deixa desligado e o controle fica fica sem sem a luz entendeu mas o plug ainda continua ligado em azul então eu achei até maneiro se você quiser olhar videogame tem um azulzinho lá no meio escuro achei interessante entendeu mas tem a função ligar desligar da luz ok só para acrescentar esse detalhe bom então ele vai querer correr entendeu então na lógica aqui eu achei pior do que eu que os originais mais decente uma nota de 1 a 10 eu vou dar 16 16 lembrando também que o analógico do analógico do do próprio ps3 do ps2 também não chega a nota máxima para mim teria que ter regular regulagem lá comparando com a versão de ps2 na nota total eu vou dar um sete meio nota total não controle perfeito mas é um controle muito decente muito bom se a sony pegasse esse projeto e trabalhasse nele ficaria excelente eu acho que poderia melhorar aí o controle do ps4 do ps3 aí mas eu achei excelente parabéns pelo led chip no controle decente muito bacana lhesinha galera espero que tenham gostado aí deixe de deixar o like aí deixe nos comentar se achar aí do controle led chip gamer né led ps2 e playstation 1 beleza muito obrigado a todos deixe o like se inscreva no canal não deixe de acompanhar nossos vídeos falou até o próximo vídeo então